Salve, belli miei! Como state? Eu sou Isabella Andrade, professora de italiano e no segundo Cavarcelana Italiana, você vai aprender como se apresentar em italiano. Andiamo! Vamos imaginar aqui que você já chegou à Itália, que você já sabe cumprimentar todo mundo, mas falta se apresentar. E aí, o que é que você faz? Vale aprender a responder algumas perguntas que podem te ajudar a se apresentar. Então, vamos começar? Como te chiami? No caso informal. E como se chama? É uma pergunta no caso formal. Para dizer seu nome, você responde com sono ou me chiamo, seguido do seu nome. Como me chiamo Isabella, sono Isabella. De dove sei? Uma pergunta também informal. E de dove è? Uma pergunta no caso formal. Significa de onde você é. E você pode responder simplesmente. Sono brasiliano, sono brasiliana, seguido da sua cidade. Sono brasiliana di Belo Horizonte. Sono brasiliano di São Paulo. Quanti anni hai e quanti anni hai e quanti anni ha? É para saber quantos anos você tem. E para dizer sua idade é bem fácil. Você diz o seguinte, você diz o seguido da sua idade. Por exemplo, o 22 anni, o 35 anni, o 46 anni. Que lavoro fai? Ou que lavoro fa? É para responder sobre a sua profissão. E também é bem simples. Você pode dizer sono seguido da sua profissão. Sono professoressa, sono médico, sono avocato, sono panettiere. Dove habite ou dove habita diz respeito ao lugar onde você mora atualmente. Então é só dizer hábito a, seguido do nome da sua cidade. Por exemplo, hábito a Belo Horizonte, hábito a São Paulo, hábito a Rio de Janeiro, hábito a Manaus. Por fim, quando nos apresentamos a uma pessoa, dizemos piacere, temos em resposta piacere mio. Uma outra opção é dizer molto lieto ou molto lieta, mas é em caso de extrema formalidade. Gostaram do vídeo de hoje, ragazzi? Se apresente aqui nos comentários para praticar e aproveite para conhecer outras pessoas que também estão aprendendo italiano, assim como você. Ter com quem conversar ajuda muito. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com a Liamiti. Te vediamo domani. Tchau!